Fala, aqui é o Chico, boa noite. Oi, Fernando, boa noite. Oi, Fernando. Vou voltar a ver no Ceará. Sou conterrâneo aqui, de Nordeste. Beijão, lindão. Deixa eu te falar, ultimamente... Aqui no canal eu tô acompanhando sempre seus cortes. Infelizmente, raramente eu consigo acompanhar as lives, mas enfim. É... Deixa eu te falar. É sobre motor de manteiga. Velho motor de manteiga aí, da CG, da Brosta. Das rondas em geral aí de 160 cilindranas. Cara... Essa questão... Do motor ser chamado de manteiga por uns e outros aí. Eu não acho que é por causa do mau uso dessa galera. Primeiramente, a galera que usa óleo com viscosidade diferente, com a especificação diferente. É a galera aí dos cortes de giro. É a galera do grau. Cara, porque aqui em Fortaveza, eu vou dizer, velho... A galera não perdoa, não, velho. A galera não perdoa. Inclusive, um dia desse, eu tenho uma Pop 110. Dia desse, eu fui comprar o óleo pra minha moto. Que eu troco em casa mesmo. Eu gosto de fazer um serviço bem feito, velho. Aí, eu cheguei na loja de autopeça. O cara, não tinha o 10-30, sempre sintético. Muito menos o 100% sintético. Que eu gosto de usar o 100%. Aí, não tinha nenhum, nenhum outro. O cara, me ofereceu um 20-50 mineral. Aí, eu disse, não, cara, mas esse óleo aqui não serve, não. Aí, eu pego aí e disse, cara... Mas, todo mundo usa esse óleo aí, tanto na Pop, na Biz, nas CG, nas Brostas. Em todas. Aí, eu, porra, meu irmão, como é que pode me chamar? Falei. Falei um palavrão aí. Desculpa aí, tio Chico. Aí, porta. Como é que pode, meu? O cara, diz que todo mundo tá usando esse óleo, então, a moto tá tudo fútil. Isso aí, que o senhor entendeu. Tão tudo lascado ali. Aí, tio Chico, o senhor não acha que esses motores estão sendo mal usados? E na hora que quebra, a galera que mal usa vai na internet e diz que o motor não presta? Valeu, tio Chico. Um abraço. Espero participar aí do canal aí. Obrigado. Fernando, beijão pra você. Da mesma forma que... Sim, é verdade, tá? Existe um mau uso absurdo. Mas, da mesma forma que fazem isso com a CG 160, motor de plástico e a Brostas, fazem com a Crosser, fazem com a Factor, fazem com a FZ15. E essas motos continuam operando, passando do 100 mil fácil. O que que você tem a me dizer? Hum? Então, todas essas motos têm a mesma utilização irracional e estúpida de alguns usuários. Essa mesma forma que colocam um óleo equivocado, um óleo que não é adequado, uma manutenção que não é feita de forma com a periodicidade correta, peças de qualidade duvidosa. Essas mesmas motocicletas que eu falei da Yamaha, que eu sou tão crítico da Yamaha, elas são usadas e maltratadas da mesma forma. Mas por que, então, que essas motos duram mais? Porque esses motores são feitos com maior durabilidade, para serem mais duráveis. Diferente dos motores Honda, desse motor 160 específico da Honda, que foi feito pra quebrar, pra girar a peça. Ele é feito pra quebrar. Ele é feito pra se autodestruir com 60 mil. Com 100 é pra você fazer um motor. Ele é feito pra isso, entendeu? Pra poder girar, porque a Honda tem lá uma continha, ela sabe que o proprietário desse tipo de motor usa por dois anos só, no máximo. Depois ele vende. E aí, por isso que fica aquela ideia de que Honda é Honda, tem maior venda, tem maior valorização. Mas isso não se reflete na durabilidade da moto, é simplesmente uma ilusão. É uma ilusão. Porque se a Honda não tivesse 90% do mercado e uma participação absurda com uma rede de concessionárias gigantesca, a Honda seria uma... essa moto da Honda, ela seria um fracasso. Se a gente tivesse um mercado mais equilibrado em relação à fatia de mercado, Honda, Yamaha, Rau-Dieu, as marcas, a Honda, esse motor 160, ele seria um dos piores. A Honda, ela só tem essa grande vantagem porque ela tem uma capilaridade absurda em relação à rede de concessionárias. Ela tem uma quantidade absurda também de empresas que fabricam peças paralelas, e eu não tô dizendo que é de baixa qualidade, são peças paralelas, mas que tem autorização pra fabricar essas peças pela própria Honda. E a Honda, ela tem esse mito de maior valorização, mas ela só é mais valorizada porque ela vende mais. Não é porque a moto é melhor. A moto, ela tem um conjunto excelente. Eu já expliquei aqui. São coisas diferentes. Durabilidade e o conjunto da CG. A CG, a Brosta, ela tem um conjunto de moto excelente. Ela é uma moto que tem bom torque, potência. É uma moto econômica. É uma moto confortável. Mas quando se vê a durabilidade, o custo-benefício, não tem, não tem. Quem compra uma Yamaha, quem compra uma Hauju até, mas é uma Yamaha muito mais, porque o custo de manutenção de uma Yamaha é menor do que o de uma Hauju. Mas indo pra essas duas motos, tem muito mais moto. É moto que dura muito mais tempo. Inclusive pra quem bota no trabalho, no uso severo, que a gente chama, que é o uso mais complicado, que é alta temperatura, baixa velocidade, trânsito do meio urbano, que é aquele trânsito travado, muitas passagens de marcha, alta temperatura, tudo isso gera o uso severo. Então quando você coloca a Honda, a Yamaha e uma Hauju, Hauju mesmo, chinesa, chinesona, quando você coloca essas três motos, a Honda é a pior de todas. No quesito durabilidade, a moto não aguenta o mesmo cacete. Se você colocar nas mesmas condições de colocar um óleo de qualidade inferior, ou você não tem uma manutenção preventiva adequada, ou se você colocar peças iguais, paralelas, ou peça de baixa qualidade, que não seja paralela, ou mesmo que você coloque peças originais, não importa. Se você fizer peças originais, genuínas, em cada uma delas, é porque nenhuma empresa fez uma... Até porque nenhuma, nenhuma empresa, nenhum tipo de veículo de comunicação tem coragem de fazer um teste desse. Porque se fizer um teste desse, real, verdadeiro, colocar essas três motos, perdeu qualquer tipo de anúncio da Honda. Qual é a maior montadora do Brasil? Você acha que alguma empresa dessa, algum veículo de comunicação é doido de fazer isso? Eu, quando eu tiver condições, um dia na minha vida, eu vou fazer esse teste. Mas eu tenho que ter dinheiro, eu tenho que comprar três motos, eu tenho que deixar essas três motos com pessoas, e tenho que ter um controle extremamente severo, para que essas três pessoas que estão usando, ou seja, profissionais da área, eles façam a manutenção no mesmo local, e tem que ser tudo auditado, tem que ser uma coisa séria mesmo, para eu poder comprovar, no final das contas, que as três motos, sob as mesmas condições, peças originais, genuínas, foi feita a manutenção nas respectivas concessionárias, as motos foram zero quilômetro, são usadas por profissionais das duas rodas, no mesmo período, isso tudo é um custo tremendo, se eu for fazer um teste desse, para no final das contas, tipo, seis meses depois, eu colocar na bancada as três, e mostrar assim, tá, das três, qual foi a que se saiu melhor? Pode ter certeza que a Honda vai ser a pior, pode ter certeza, mas ninguém tem coragem de fazer um teste desse, ou seja, um veículo de comunicação, que tem a condição de bancar esse teste, não faz, porque sabe que a Honda é a pior, a Honda que vai ser a pior de todas, mas um dia eu hei de ter condição financeira de fazer um teste desse, para desmascarar de uma vez por todas, e com tudo auditado, para mostrar assim, tá aqui, foi auditado, tá aqui, tem auditores, inclusive convidado até das próprias montadoras, para poder auditar isso, e dizer assim, tá, e aí, e agora? O que você tem a dizer, Honda? O que você tem a dizer, Yamaha? O que você tem a dizer, JTZ? Só para vocês entenderem que essas motos, duas dessas duram mais, Hauju e Yamaha, a Honda, ela foi feita para ter essa troca, de dois em dois anos, ela foi feita para quebrar, a moto é ruim no seu conjunto? Não, mas ela foi feita para quebrar, porque faz parte do negócio da Honda, de vender peça, vender consórcio, e vender serviço, na rede de concessionários, esse é o maior intuito da Honda Brasil, girar esse tripé. Acabei de comprar uma moto nova, e já sei do banco vender, não andei nem mil quilômetros, mas quero aquela moto, que acabei de ver, contas empilhadas, vida apertada, mais uma prestação, que vai vencer, E no Youtube encontro um produto, mais que fufu mentão elétrico, pra satisfazer, eu tenho uma solução, pra te animar de vez, fufu mentômico, atômico das organizações, se a turma tá pensando em você, eu tenho uma solução, pra te animar de vez, fufu mentômico, atômico das organizações, se pusei, tá pensando em você, navego nos canais, buscando distração, cada clique, um alívio, no mundo da ilusão, não andei nem mil quilômetros, mas quero aquela moto nova, que acabei de ver, só corro, te o cerco, me falo de fazer, eu tenho uma solução, pra te animar de vez, fufu mentômico, apômico das organizações, se pude tá pensando em você, você pode, você merece, porque é mais fácil, na realidade digital, fufu mentômico, uma realidade, inconveniente pra você, Eu tenho uma solução, pra te animar de vez, fufu mentômico, apômico das organizações, se pude tá pensando em você, Eu tenho uma solução, eu tenho uma solução, eu tenho uma solução, eu tenho uma solução, eu tenho uma solução,